A partir de agora manda pra elas assim ó A hit da cidade tá ligado né pai O cego avançado DJ Simon, a mídia de São Lourenço Lembra daquela mina da sexta série B Que era toda mostrada e só queria ser A santinha do pai, a menina mimada De repente ficou louco e agora tá depravado Ai caralho, como as coisas mudam Ai caralho, como as coisas mudam Vem aqui pra cima, entra o sangue e sai Oh tchutchuca Tchijei do pai Lembra daquela mina, da sua escra série B Que era toda mostrada e só queria ser A santinha do pai, a menina mimada De repente ficou louca e agora tá depravada Ai caralho, como as coisas muda Vem aqui pra penha, entra o sangue E sai o puta Ai caralho, como as coisas muda Vem aqui pra penha, entra o sangue e sai o puta Ai caralho, como as coisas muda Vem aqui pra penha, entra o sangue e sai o puta DJ Silo, a sensação do momento Inscreva-se no canal Bondido Play, o melhor canal de brega funk do Recife